Uma dessas nações, com certeza, é o Brasil. Um dos líderes, com certeza, é o presidente Bolsonaro. E é por isso que ele tem sido tão retaliado, tão perseguido. Olá, irmão. Olá, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho de mais uma vez me dar a oportunidade de falar um pouquinho contigo, de compartilhar algumas visões, algumas revelações da parte do Nosso Senhor a respeito de tudo que nós estamos vivendo, nosso país e também as nações fora. Porque hoje, com o advento da tecnologia, da modernidade, a gente vive, na verdade, num grande quintal. O mundo se tornou um grande quintal. Eu tenho orado muito em relação a isso, amado. Queria que você ficasse aqui comigo. Eu acho que as coisas que o Espírito Santo colocou, me mostrou, e coisas que vão acontecer muito em breve, e outras que já estão acontecendo também, eu acho que é muito importante para que a gente tenha um alinhamento. É o mais importante. As pessoas que seguem o meu canal, eu já tenho percebido, são pessoas que têm um senso crítico muito bom, muito aguçado, têm uma inteligência acima da média, eu já percebi isso de maneira muito clara, então são pessoas que estão antenadas com tudo que está acontecendo no mundo, não são pessoas que estão simplesmente entrando num canal por curiosidade, ou para saber alguma coisinha, mas estão realmente preocupadas com o futuro, tanto do nosso país, quanto do mundo todo, de toda a humanidade. E eu tenho orado muito nesse sentido, é por isso que constantemente eu tenho vindo aqui, apresentar esses vídeos, colocar para vocês as coisas que o Senhor tem me mostrado. Então é muito importante que você esteja aqui, fique aqui comigo até o finalzinho, eu acho que vai acrescentar, vai acrescentar com toda certeza. Eu sempre gosto de deixar clara uma coisa, eu não estou brincando de ser profeta, eu sempre primei pela responsabilidade, pelo compromisso com Deus, eu acho que eu posso agradar os homens, eu posso ganhar o mundo inteiro, mas eu posso perder a minha salvação, e eu não quero perder a minha salvação, entre ganhar o mundo, ganhar dinheiro, ficar famoso, ir para o céu, com certeza eu quero ir para o céu. Então eu não estou aqui para brincar com vocês, ou dizer coisas sem nexo, ou coisas inventadas na minha cabeça. Mas eu estava orando, agora há pouco, falando com Deus a respeito desses últimos acontecimentos, e o Senhor me levou a uma visão espiritual, em toda a região da Palestina, e o Senhor foi me mostrando, no reino espiritual, os principados e potestades que estão ali, sobre cada um daqueles países, daquelas nações, agindo nos seus governos, agindo na sua religião, agindo no seu povo. Então são fortalezas, são principados, são espíritos malignos, que há séculos, amados, vêm oprimindo aquelas nações, aquela região. E não é diferente. Sobre Israel também existem principados, potestades malignas. Há uma constante batalha espiritual, amado. Satanás e seus demônios têm olhado para Israel há muitos séculos, e as batalhas são constantes. E há um espírito, ou existem espíritos sanguinários, espíritos que se movimentam a partir de sacrifícios, de pessoas, de sacrifícios de crianças, de homens, de mulheres, de jovens. Isso eu vi de uma forma muito clara, amados. Muito clara. E, lamentavelmente, amados, existem também espíritos malignos que geram cegueira espiritual. Eu, na minha experiência, mais de quase 30 anos, ministrando cura, libertação, quebra de maldições, participando por de N congressos e eventos nesse sentido, lendo muitos livros a respeito, eu considero esses espíritos malignos que causam cegueira espiritual os piores. porque isso impede que, principalmente, os líderes, eles tenham um posicionamento. Então, o que Deus me mostrou, amados? Que hoje, nenhum dos governos sobre a face da terra, hoje, mas de uma forma muito específica, ali em toda a região da Palestina, nenhum desses governos tem os seus olhos voltados para o reino espiritual. satanás os cegou de tal maneira, inclusive, os líderes de Israel, que eles não conseguem enxergar a dimensão da batalha espiritual. E, não entendendo, não compreendendo que nós estamos, antes de tudo, em uma grande batalha espiritual, eles continuam fornecendo material sacrificial, não sei se você me entendeu, eles continuam produzindo sacrifícios para que esses espíritos malignos continuem exercendo a sua opressão sobre todas essas nações. E é por isso que o céu sempre está nebuloso naquela região. É por isso que, nebuloso que eu digo, não fisicamente, mas nebuloso espiritualmente, e não há um desenrolar, não há uma solução para tudo isso. Ah, mas talvez você vai dizer assim, mas as coisas precisam acontecer, está tudo já escrito, está tudo já determinado. Amado, havia uma sentença sobre o rei Ezequias e ele estava à beira da morte. Mas a Bíblia diz que quando ele foi visitado pelo profeta Isaías, ele chora na presença do Senhor, ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração diante do Senhor e ele pede a Deus que tivesse misericórdia dele. E a palavra diz que o Senhor mudou aquela sentença e acrescentou a ele mais 15 anos de vida para que ele pudesse ali realizar algumas coisas que ele ainda desejava realizar. Eu entendo, amado, que por mais que as profecias bíblicas elas estão aí e elas vão se cumprir, sim, Deus, ele é misericordioso e uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é justamente isso, orar para que Deus destrave os ouvidos espirituais, que tire as escamas dos olhos, né, nós muitas vezes oramos, Senhor, guarda Israel, protege Israel, mas nós nos esquecemos de pedir, Senhor, abre os olhos do povo de Israel, dá entendimento acerca de Jesus Cristo, toca o coração deles, da mesma forma, Senhor, toca o coração de todos os palestinos, de todos aqueles independentes, se eles são cristãos ou não, judeus ou não, nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus, ele tenha poder e autoridade de agir, a oração é que dá poder e autoridade para o Espírito Santo manifestar a sua glória, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode todas as coisas, e o que ele quiser fazer ele faz e não precisa da nossa autorização, mas ele nos tornou participantes da sua grande obra, amado, e nos deu essa autoridade de participar da sua grande obra através do que? Da oração, da intercessão, a palavra de Deus, o próprio Cristo não falaria tanto em oração, nós não encontraríamos tantos exemplos de desafios de oração na Bíblia, se ela não fosse um instrumento tão importante, a oração e a intercessão faz parte talvez da maior parte da missão da igreja, é a maior parte da missão da igreja, orar, interceder, então quando o Senhor me mostrava aquelas batalhas espirituais incessantes, o tempo inteiro, amados, não há um minuto sequer que esses demônios, esses espíritos malignos, não estão remexendo e degladiando ali, gerando opressão sobre todo o território de Israel e de toda a Palestina, então, nós como povo de Deus precisamos orar e interceder de uma forma mais intensa, porque amado e amado é lepe, a suíderim me canta, a labra sub, o Brasil e Israel tem uma aliança espiritual que não vem apenas e tão somente amado de alguns anos atrás, de uma decisão tomada pela ONU não, a qual um brasileiro participou, mas esta aliança é uma aliança que vem de milênios, amado, há uma ligação do Brasil com Israel e o Senhor tem sim, amado, o desejo de manifestar a glória dele, de quebrar fortalezas e unir essas duas nações num grande propósito espiritual, Deus, amado e amada, quando eu orava pelas duas bandeiras que estão aqui atrás de mim, o Senhor dizia, elas diante dos meus olhos se tornam uma só, daí o porquê, amado, o Espírito Santo me diz, tamanha tem sido a guerra e os olhos do mundo inteiro voltados contra a nação brasileira, porque que o diabo está se andando de uma forma tão intensa contra a nação brasileira, porque ele sabe, amado, que mais dia menos dia, essas duas bandeiras estarão unidas num propósito de salvação da humanidade e não adianta ele espermear. Então, o que ele tem feito? Tentado atrasar esse propósito de Deus. Da mesma forma, nós temos autoridade para destruir essa fortaleza que está atrasando o propósito de Deus. Então, o Senhor me levou a uma última visão e me disse assim, eu vou levantar, eu vou levantar doze homens, doze líderes, doze nações que se unirão em um propósito de proclamação da liberdade. Uma dessas nações, com certeza, é o Brasil. Um dos líderes, com certeza, é o presidente Bolsonaro. E é por isso que ele tem sido tão retalhado, tão perseguido. Mas nós vamos ver esse homem, amado, se levantar com muita ousadia. O Senhor me mostra, amado, que já nos próximos dias, reboliços começarão a acontecer em todo o território brasileiro. Muito daquilo que nós aguardamos já há vários meses estão prestes a se tornarem evidentes. Vão sair da escuridão e ficarão diante da luz. Serão iluminados. Nós seremos rebuliços nos Estados Unidos. Uma grande transformação em países também aqui da América do Sul. Não apenas o Brasil, Argentina. O Senhor me mostra revoluções. O Senhor me mostra também, amados, um grande rebuliço envolvendo diversas nações na Europa. Uma ruptura muito grande. Um basta. E a mudança aí no coração de muitos líderes e muita gente que estava em cima vai descer. eu vejo a mão do Senhor passando, amado, em todo o globo terrestre e derrubando muitas fortalezas. E isso já para os próximos dias. Quanto ao Brasil, o Senhor ainda diz para mim, eu ainda farei um rebuliço e ainda mostrarei ao povo brasileiro que só o arrependimento, de fato e de verdade, pode estabelecer a mudança que tanto desejo. E esse arrependimento não pode vir e não virá de fora para dentro. Precisa vir de dentro para fora. E o Senhor dizia isso para mim em relação à sua igreja. Forte, né? Pensa nisso, amado. Passa esse vídeo para outros irmãos e irmãs, pastores, por favor, saiam de cima do muro. É hora de unirmos a nossa fé, independente das nossas, da maneira de cultuarmos, independente das placas denominacionais, das divergências dos rituais religiosos, que estejamos unidos num só propósito, colocar o Brasil nas mãos de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe e como eu pedi para você, compartilhe esse vídeo, tem muita benção para chegar aí. Até mais.